Música A terceira turma do STJ negou um recurso da IOC Alimentos que negava a relação de distribuição com a broker distribuidora e comércio. A broker entrou com ação de reparação de danos materiais e compensação por danos morais por causa do rompimento unilateral e sem notificação prévia de contrato de distribuição com a IOC. Mesmo sem a assinatura formal de um contrato, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais ficou comprovado que a broker atuava como distribuidora da IOC na região metropolitana de Belo Horizonte durante o período de 2003 a 2007. O TJ de Minas condenou a IOC a pagar indenização relativa ao lucro que a broker teria durante o prazo de 90 dias do aviso prévio não concedido. A IOC recorreu ao STJ e alegou que a broker apenas fazia a revenda dos produtos. Mas a ministra Nancy Andrigui, relatora do processo, destacou, entre outras coisas, que não se tratava de uma mera compra e venda de produtos, já que eram impostas a broker obrigações como captação de clientela, metas de vendas e impossibilidade de comercialização de produtos semelhantes ou concorrentes e treinamentos para vendedores. Por isso, a ministra afirmou que há vínculo de distribuição, mas ressaltou que a decisão define apenas a relação comercial entre as empresas e não implica nas discussões sobre cláusulas contratuais ou reexame de fatos e provas dos autos.